Silvarley, o rei da seresta Diz que eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que chorava, com saudade de você, você nem me escutava, só queria te dizer. Diz que eu amo você, eu amo, eu amo você, eu amo, eu amo você, eu amo. Eu amo você, eu amo, eu amo você. Meu amor, me arrependi. E de pra longe de você, coisa de Deus sobrevivir. Só queria te dizer que eu amo você. Eu amo você, eu amo. Eu amo você, eu amo. Eu amo você, eu amo, eu amo você. Bracete Produções Você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem. E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha. Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô. Por telefone fica fácil ser tão dura a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia. Comigo vai! Comigo vai. Comigo vai. Comigo vai. Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas não desliga Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na boca Vem cerveja aí Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Vem comigo Desculpe, mas não desliga Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas não desliga Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atira, covarde É o rei da seresta, menino Chama na voz, vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro de prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? E tá gelado? É o reino da seresta Eu sabia Quando a Ismael é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda Vai Silvar Eu sabia Quando a ismolete Mas o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais Que mentiam Sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era Boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Silvarley O rei da seresta A tia colar Tem cerveja aí Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado A quando eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir a corda do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas Que dá duas, três, rodas e gueta Tem cerveja aí Um corpão com um corpão De resenha em balada Mas a boca não dá Mas a boca não dá Você não acha um beijo desse nunca Um corpão com um corpão com um metro e setenta Que dá duas, dois, três, rodas e gueta Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu faço um corpão com um corpão Até que eu caço na noite De resenha em balada Mas a boca não dá Mas a boca não dá E a cachaça e fumaça Ai, eu ligo pra você de mais lugar Você atende E tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, rodas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, rodas e gueta Oh, oh, máquina Tem cerveja aí, mamãe? Meu parceiro Adriano Pode beber Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Como eu fui magoar o meu grande amor Uma arte do danado Essa galera é o quê? Hb-num Errar é o mal, não foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que não me regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão, sei que vou chorar Divana, macho danado Essa galera é o que? É o caminho Amor, que foi rever você, meu amor Amor, deixa eu sentir você perto de mim O amor, que foi rever você Divana, macho danado X, H menor, 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 menor Silvarley, o rei da celeste E o chão cedês, o mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada desse amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada desse amor É pra barreira, supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história comigo Eu convido meu amigo Cauã Rezende Obrigado meu parceiro Adão, Silvio e Felipe pelo convite Vamos lá hein Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada vejo o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vejo o amor Quebra as barreiras Supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor Nada vejo o amor Nada vejo o amor Nada vejo o amor Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Tem cerveja aí Quantas vezes você eu falei Pra que você me iludisse assim? Pra que você me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora Diga pra mim Diga pra mim Qual razão Dessa triste solidão E o chão E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Silvarley O rei da seresta Bracete produzida Bracete produzões Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual razão Dessa triste solidão Meu grande amor Minha galera dos paredos Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual razão Dessa triste solidão Atire com a paz Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui Que eu viesse aqui te ver Desculpe-se outra vez Eu me sinto emocionado Estou oculto da vida E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem Maldito Te bate todo dia Te humilha E faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo O teu dono E o dono dele é ele Que apanha por você Não sei se vai lembrar Traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Prova que mulher Não se bate Nem com amor Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe-se outra vez Desculpe-se outra vez Eu me sinto emocionado Estou oculto da vida E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem Maldito Te bate todo dia Te humilha E faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo O teu dono E o dono dele é ele Que apanha por você Não sei se vai lembrar O que eu te disse Aquele dia E você foi com ele Me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar as pedras Que ele pôs No seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes amou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde, traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Prova que mulher Não se bate Nem com amor E o chance é 10 O moral de Uibaí Estourado Tem cerveja aí mamãe Na gelada Bracinho de produções E por o rei da seresta E o chance é 10 O moral de Uibaí Estourado Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando Na mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Mande comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Bracinho de produções Que que é isso mamãe Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Oh rosa Hoje comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Hoje comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Se vale Vem cerveja aí E tá gelada Tem cerveja aí E tá gelada Pra galera que come ano que deu Chama na volta vai Alô Manato Dias O rei da seresta Já é tarde Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo A sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E eu dormi E eu dormi Sozinho E se ver em seus nexos Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Nesse amor Silvane Ô menino Pra galera que come a água Tem cerveja aí mamãe Tá gelada? Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E eu dormi Sozinho E se ver em seus nexos Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor E eu dormi Sozinho E se ver em seus nexos Abraça o travesseiro E pensa em nós E se ver em seus nexos E se ver em seus nexos E a peça Tem cerveja aí? Seu Farley, o rei da seresta Não sei o que é que eu passei, seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, não posso te perder Eu sinto muita sua falta E muita sua falta E tem mais uma chance que eu quero te provar E como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Que volte, amor Eu sinto falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Paredão do Pio O rei da seresta vai Paredão abusada Paredão trevida Não sei o que é que eu passei, seu amor Meu bem Meu bem, estou sozinho Como você pode me dar o seu amor Como você pode me dar E sai em pedaços E sai em pedaços E sai em pedaços Comigo Tira essa dor De dentro do meu coração E sai em pedaços E sai em pedaços E sai em pedaços E sai em pedaços Por amor Já fiz e farei tudo Que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueço Que você Me perdoou Se você Tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo De mim E vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades E lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim Seria Ótimo Estar Contigo Todo dia Poder te ver Feliz Feliz pra sempre Fazer Fazer valer a pena O amor da gente Pra Gente Pra galera E também E também E também Esqueço Esqueço Que você Esqueço Que você Queria Vê a perna, o amor da gente E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água, chama na bola Seu Farley, o rei da seresta Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Um beijo, mulher E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão, sei que vou chorar Comigo, vai Divana Macho danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor, amor, que foi rever você, meu amor Amor, deixei eu sentir você perto de mim O amor, que foi rever você, meu amor Divana Divana Macho danado X H, B, N, B, N, B, N, B, N, B, N Silvanei, o rei da selesta Transcrição e Legendas Pedro Negri